Aos fins de semana, Cristina Ferreira é a educa de escapadinhas para descansar. Desde que estreou o programa da Cristina que quase todos os fins de semana são aproveitados fora de casa. Quando não está a recarregar baterias na Malveira, a apresentadora arruma um paraíso durante o fim de semana. Existe um refúgio que tem sido recorrente, mas que Cristina tenta manter em segredo. Apesar de partilhar imagens, a apresentadora nunca identifica o local onde está hospedada, mas o site da nova gente descobriu o refúgio de Cristina Ferreira. E é nada mais nada menos do que na Península de Troia. Trata-se do que está na Troia Eco Resorti Residências, na zona do Carvalhal. Este paraíso fica mesmo perto da praia, em cima das dunas, numa paisagem com muitos punhares e vegetação. Neste momento o que está na Troia Eco Resorti Residências está esgotado. Custa cerca de 20,10 e 245 euros por noite localizado na paradisíaca Península de Troia. O que está na Troia Eco Resorti Residências oferece também a possibilidade de se alugar uma vila com piscina privada. O que garanta Cristina Ferreira a privacidade que tanto deseja. Será aí que estará hospedada a estrela da televisão nacional. A propriedade fica a 5 minutos a pé da praia. Cada unidade, situada num ambiente tranquilo, inclui ar-condicionado, uma espessosa sala de estar com grandes sofás e áreas de refeições. As acomodações têm entre 2 e 4 quartos. Casas de banho modernas e acesso a um terraço com espreguiçadeiras. Lê-se no site Trivago, onde é possível fazer reservas. Também é possível comprar uma moradia independente nesta unidade local era por mais de meio milhão de euros. Tchau! Tchau!